Olá pessoal, Sérgio Caetano aqui do grupo Infraporte Formação de Vigilante. A aula de hoje, o vídeo de hoje é para estar falando sobre uma mudança que aconteceu dentro da portaria hoje atual, homologada em 1º de maio de 2023, é a portaria de número 18.045. Essa é a nova portaria que controla as empresas da área da segurança e as escolas de formação de vigilante. A aula de hoje é para estar falando sobre o teu posto de serviço e o armamento, tá? Hoje a segurança privada trabalha com três tipos de armamento. Primeiro armamento, o vigilante tradicional usa o revólver 38, a pistola 380 trabalha o VSPP, que é aquela pessoa que trabalha como segurança ali pessoal, é de um VIP. O escolta armada pode estar trabalhando com a calibre 12 e a pistola 380, transporte de valores também, a calibre 12 e a 380, isso é opcional da empresa. Então a gente vai estar falando, no intuito do vídeo a gente está falando sobre a mudança da carga. O que é carga? Se o vigilante trabalha com revólver 38, na nova portaria, esse vigilante vai trabalhar com a quantidade de munição que a gente chama de carga, tá? Então é a munição 38, que é essa munição aqui, ó. A mudança foi que o vigilante hoje vai trabalhar com quatro cargas. Vamos entender primeiro a questão do revólver. Se eu trabalho no posto de serviço com revólver de seis tiros, capacidade de seis munições, então a nova portaria traz que você, vigilante lá no posto de serviço, vai estar trabalhando com quatro cargas. Ou seja, eu vou ter seis munições carregadas no revólver, né? Que é a quantidade ali que o revólver suporta, e mais 18 munições ali de reserva, né? Então eu vou trabalhar com quatro cargas. Então seis mais 18 ali, que vai dar um total de quatro cargas. Se for um revólver de cinco tiros, que é a maioria hoje, o vigilante trabalha com revólver de cinco tiros, até porque a gente precisa entender a parte ali do custo. Imagina uma empresa que tem bastante vigilante armado, e ela precisa comprar armamento para colocar lá no posto de serviço para esse vigilante trabalhar. Então a maioria dos armamentos é de cinco tiros. Então se for de cinco, você vai ter cinco no revólver carregado, e mais 15 munições ali de reserva. Então você vai ter um total de quatro cargas ali. Se for de seis ou se for de cinco. Então você vai fazer essa análise ali. Então se um dia eu precisar usar, espero que nunca precise ali, você vai ter essa quantidade de munição para defender você, o patrimônio e todo mundo que mora ou trabalha ali no QTH, onde você trabalha. Então o revólver passou para quatro cargas. A questão da pistola. Então se você trabalha com VSPP, transporte de varulhos e escota armada, então você vai ter esse armamento aqui, que é a pistola 380. Então se eu tenho uma pistola, trabalho com uma pistola 380, ou o carregador tem capacidade para 15 munições, então para quem trabalha com uma pistola 380, o efetivo aumentou bastante. Então ficou razoável ali. Então se eu tenho um carregador para 15 munição, então eu vou ter 15 munição inserida aqui no carregador, pronto para uso, e aí eu vou ter mais uma reserva de mais 45. Então se aumentou para quatro cargas, então eu vou ter um carregador com 15 munições, e eu vou ter mais três carregadores com 15 munições cada um. Então eu vou ter um efetivo ali de munição ali para a defesa do patrimônio e da vida, com a quantidade de 60 munições. Então melhorou bastante a questão do profissional que trabalha com a pistola 380. O que ficou razoável ainda foi a questão do revólver, que é a quantidade de munição S5 e S6. Então com a carga ali eu vou ter no máximo 24 munições, um revólver de 6. E se for um revólver de 5 ali, dispara ali, capacidade para 5 tiros, eu vou ter uma carga ali de 20 munições. Deu uma melhorada, não ajudou muito, mas melhorou, aumentou um pouco. Aí voltando para a calibre 12, essa calibre 12 é a calibre 12 tática, militar, da CBC. Então ela tem capacidade para 6 munições, com mais uma 7. Então eu vou ter ali uma quantidade pronto para uso de 7 munições inseridas na calibre 12, e eu vou ter ali mais a reserva de 3 cargas, com mais 7. Então eu tenho ali um total de 28 munições, no total de 7 aqui já pronto para uso, e mais uma quantidade ali de reserva. Então eu tenho ali 4 cargas de munição calibre 12. Então eu vou ter um total ali de 28 munições, caso eu precisar usar. Esse é o objetivo que eu tenho de munições ali para defender o patrimônio e a tua própria vida e a vida de tecidos. Então a mudança foi essa. Então todos os armamentos, que é 3 armamentos, é autorizado pela Polícia Federal para Segurança Privada, revólver, pistola 380 e a calibre 12, que é os armamentos ali voltados e autorizados para você, que é da área, e você também que está chegando agora, com essa nova portaria, você já está sabendo qual é a quantidade de munições que você vai estar trabalhando ali. E aí espero que você entendeu essa pasta das cargas, voltado para a nova portaria de número 18.045. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, ativa o sininho, assim que a gente colocar mais conteúdo aí, você é avisado que tem conteúdo recente ali para te ajudar na área da segurança. Até mais!